Mas o Júlio falou o seguinte, nossa, sempre comecei pelas fáceis. E aí eu achei muito interessante isso, porque eu acabei de falar sobre essa questão de começar com a grande área que você tem mais dificuldade, porque você tem mais energia e você é mais capaz de passar por esse desafio. E aí guarda, cara, o momento que você tem um pouquinho menos de energia para fazer as fáceis, porque, cara, se você tiver pouca energia, botar difícil, ferrou, né? Só que a verdade é que pode acontecer de você ter uma queda tão grande de energia que nem mesmo as fáceis você consegue, porque você está muito preocupada, muito ansiosa, muito ansiosa, muito distraçada. Enfim, a gente não consegue. E aí, nesse caso, eu vou concordar com a Júlia. Era melhor ter começado com as fáceis, porque se for para errar alguma coisa, é melhor errar difícil do que errar fácil. Por quê? Porque a fácil não é fácil para você, é fácil para os outros. Então, se os outros acertam e você erra, fechou, né? Acabou. Então, errou para você. E aí, porra, qual que é a conclusão que a gente tira disso? A frase que eu finalizei essas estratégias. Não existe uma fórmula mágica. Não existe a fórmula de aprovação arista nesse caso, cara. Não tem evidência científica falando que tem que ser desse jeito, tem que ser daquele. Dependendo da sua característica, de você, da sua personalidade, o que você manda bem, o que você não manda, você vai se dar melhor com uma estratégia ou com outra. E aí, por causa disso, é importante que vocês façam muita prova, para que vocês se analisem, para que vocês se conheçam, para que vocês aprendam quais são as suas fortalezas e quais são as suas fraquezas. E comecem a moldar a estratégia de realização de prova de acordo com o que funciona mais para você. E aí E aí Obrigado.